E agora, o casal que é suspeito de assaltar o estabelecimento comercial em Olinda teria acontecido em Jardim Brasil. O circuito de monitoramento captou o áudio das ações. É uma coisa de arrepiar a reação da vítima. E, inclusive, a gente tem mais uma investida desse casal em um outro estabelecimento. Só que nesse outro estabelecimento, eles não conseguiram concretizar a abordagem. Mas a queixa foi prestada. Veja aqui. Os vídeos estão sendo compartilhados em redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. Uma forma de cobrar à polícia uma investigação sobre as investidas de um casal que, de acordo com informações preliminares, estaria agindo em pequenos estabelecimentos comerciais em Olinda. Duas das ações foram registradas por câmeras de segurança. Um dos casos aconteceu no dia 20 de março. O casal de suspeitos chega de moto. Em seguida, o homem já aperta o interfone do estabelecimento, fingindo ser cliente. O circuito de câmeras também captou o áudio da ação. O suspeito ainda fica aguardando do lado de fora. Analisa se tem alguém no local e abre a porta de correr. A comparsa ainda entrega um boné para o homem. Segundos depois, os funcionários liberam a entrada. O bandido conversa com a funcionária e, depois, já anuncia o assalto. A ação foi rápida. Durou menos de três minutos. Na fuga, dá para ver que o suspeito está armado. Ele sai do estabelecimento, entrega algum pertence para a comparsa e, depois, eles fogem. Assustada, a vítima corre para fechar o portão. A outra ocorrência aconteceu no dia 7 de março. O circuito de câmeras flagrou o casal com a mesma moto. Quem souber informações sobre os suspeitos, pode ligar para o Disque Denúncia 3421 9595 ou 190 da Secretaria de Defesa Social. A nossa equipe de jornalismo aqui, de produção de jornalismo da Tribuna, conversou com as vítimas do assalto que ocorreu no dia 7 de março, da tentativa de assalto. E essas vítimas confirmaram a ocorrência que teria acontecido em um salão de beleza em Jardim Brasil 2, Olinda. Os criminosos não conseguiram levar os pertences porque notaram logo a abordagem, quem estava lá dentro notou a abordagem, daí eles fugiram. No mesmo dia dessa tentativa de assalto, uma queixa foi prestada na delegacia de Peixinhos. O outro assalto, a polícia investiga se aconteceu no mesmo bairro, Jardim Brasil 2, Olinda. Já compartilharam dizendo que era IPCEP, Campo Grande, Piedade, tudo que é lugar, mas a gente procurou a polícia militar e caminhamos o vídeo para as polícias civil e militar. A polícia civil recebeu a informação para que seja apurada e a militar procuramos pelo comando do 1º Batalhão da PM, que é o batalhão responsável pela segurança, pelo policiamento ostensivo, em Olinda, Jardim Brasil, que disse que já tinha, inclusive, recebido essa informação, essa denúncia e estava apurando para saber, de fato, onde é que seria. Então é importante que se registre a queixa. Uma queixa prestada já poderia ter sido, inclusive, localizada pela polícia civil para que possa ser encaminhada a delegacia responsável e a polícia corra atrás desse casal assaltante. Você está vendo aí a cara do homem e a cara da mulher desconfiada ali com capacetezinho, observando também a movimentação lá dentro. um áudio de arrepiar, uma câmera com bom equipamento, né, captando, além da imagem, o som. Daí você escuta o momento que a mulher surpreendida que nem acredita que estava sendo assaltada.